Música Durante o final de semana prolongado, o litoral paranaense em especial, a Ilha do Mel, recebeu cerca de 6 mil turistas. Para atender as necessidades dos moradores da comunidade marítima, as unidades básicas de saúde da Ilha do Mel, Encantadas e Nova Brasília, estiveram abertas com equipe de enfermeiros. O prefeito de Paranaguá, doutor Edson Kersen, e a doutora Terezinha Kersen, secretária municipal de saúde, estiveram de plantão desde sábado até segunda, 5, 6 e 7 de setembro, para atender a comunidade e os turistas que eventualmente necessitavam de atendimento médico. Foram realizados cerca de 100 atendimentos na área médica, 50 na Praia de Encantadas e outros 50 na Praia de Nova Brasília. Além disso, o prefeito Edson Kersen aproveitou a visita nas duas comunidades e ouviu reivindicações dos moradores. Como todos sabem, na ilha a gente tem que andar, circular a pé. E isso traz uma aproximação mais íntima com os moradores, com os empresários, enfim, com todos aqueles que habitam aqui na nossa ilha. E isso nos facilita, porque é um contato mais franco, aberto, e que você percebe, assim, diretamente por parte do habitante da ilha, do Ilhão, as prioridades que dele necessitam. Eu acho que é uma coisa extremamente louvável e nós estamos, assim, com essa intenção, de ouvir a comunidade e, dentro das nossas possibilidades, podemos atendê-lo. A iniciativa surgiu como forma de complementação no atendimento nos postos de saúde nesse período. Foram realizados procedimentos comuns, como aferição de pressão, curativos, alergias por alimentos e medicação para gripe, febre, diabetes e colesterol. O doutor Edson esteve em atendimento no Poço de Encantadas e a doutora Terezinha, em Nova Brasília, juntamente com a médica doutora Amanda Kerstin e o doutor Francisco Magalhães, que estiveram voluntariamente trabalhando nesse poço no final de semana e na segunda-feira. Infelizmente, não tivemos condições de trazer outros profissionais substitutos, porque feriado tudo é mais complicado. E, na verdade, nós somos da área e viemos, assim, fazer uma complementação aqui no atendimento da Ilha do Mel. São dois postos que nós temos, a Encantada e Nova Brasília. E, felizmente, no próprio ambiente familiar, nós estamos conseguindo atender esses dois postos. Na ocasião, doutor Edson, o encontro prefeito e doutora Terezinha, como secretária municipal de saúde, estiveram em contato com os moradores e empresários, que contaram as suas necessidades e sugestões para a melhoria de vida na Ilha do Mel.